Eu quero lhe mostrar como você pode dar uma guinada nos seus negócios, contando com uma ferramenta totalmente diferenciada para dar um up exponencial em seus resultados. Como algumas pessoas sabem, sou locutor e me formei em artes cênicas. Sou ator profissional com DRT. Meu objetivo de sempre não era participar de novelas, peças ou filmes. Meu desejo era descobrir uma forma de fazer com que a interpretação da minha voz vendesse mais, convencesse mais e persuadisse mais. Eu sabia que com esse patamar de interpretação em minha voz, todo produto, serviço, ideia ou negócio interpretado com minha voz e expertise venderia a mais. Fazendo locução por quase duas décadas, eu pude aprender os macetes e inflexões premiadas que passaram a atrair empresas de porte internacional. Como essa locução para a Jaguar. Assista em um pedacinho. A Jaguar apresenta o novo XZ. Um verdadeiro esportivo dentro do segmento de sedãs médios premium. O DNA de esportividade e elegância da Jaguar está presente em cada detalhe. O sedã esportivo da Jaguar chega ao Brasil em quatro versões. Peer, Peertech, R Sport e S. Com preços a partir de R$ 169.900. Para redefinir o segmento de sedãs. Claro que não só a Jaguar. Tive a honra nesses longos anos de vender e convencer com minha voz para empresas de grande prestígio no Brasil. TV Mirante, afiliada à Rede Globo. Quinta, dia 29. Tem debate ao vivo na TV Mirante. Eleições 2016. Quinta, oito da noite, depois do Jornal Nacional. O jogo que pode deixar a seleção brasileira com pé na Copa da Rússia. Contradição e rivalidade. Brasil e Uruguai. Pelas eliminatórias da Copa. Toque Stock. Prepare sua sala para entrar em campo. São mais de 260 produtos em promoção. Toque Stock. www.tockstock.com.br Hipermercado Extra. Cadeira Office Presidente Plus em couro sintético. Encosto com função Relax. Ajusta a altura de acordo com seu tamanho. Ronda. Olha esse pacote de equipamentos. E tudo isso por apenas 899 mensais. Aproveite também as condições especiais para o Civic SI. Acesse civicrederonda.com.br E corra para aproveitar. Netflix. Você pode estar confortável aí, mas olha esses lugares. Bem-vindo aos 72 dos lugares mais perigosos do mundo para se viver. Tem gente que escolhe morar lá. Mas você sequer visitaria. Alguns chamam de Lado Cilar. Outros sabem que as aparências enganam. Com o canal motivacional, pude desenvolver mais ainda a interpretação de minha voz. E alguns vídeos que rodaram a internet já foram compartilhados mais de um milhão de vezes. Já alcançaram mais de 60 milhões de pessoas em todas as redes sociais. Confira pequenos trechos. Não sou psicólogo nem terapeuta. Eu sou apenas o Nando Pinheiro. O que eu posso lhe dizer é que o ser humano possui uma força tremenda. E somos capazes de fazer o inimaginável. De Saturno, a Terra parecia muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz. Um pixel solitário. Dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Levante-se, vamos! Você não consegue nada sem fé. Você continua especial. Isso está além do nosso alcance. Eu não estou com medo. Eu estou com raiva. Você não pode desistir. Atrás de cada medo está a pessoa que você quer ser. O medo é o autoimposto. Significa que ele não existe. Você o cria. Você o destrói. Nossa motivação é motivar você. Mas repito para você a mesma pergunta do início. Se você pudesse aumentar seus resultados, suas vendas, seus fechamentos de forma substancial. Se você conhecesse uma fórmula ou uma ferramenta que simplesmente te fizesse vender mais, o que você faria? Você usaria essa ferramenta ou deixaria a chance passar? Estou aqui nesse vídeo lhe colocando à sua disposição a minha voz, meus sentimentos, minha interpretação para seu negócio, sua empresa, seu produto, sua marca. Não estou falando de vídeos, mas apenas da minha voz. São 20 anos de evolução, treino, aperfeiçoamento rumo a um único objetivo. Resultado. Grana no bolso do meu cliente. Sabe por que eu penso assim? Porque um cliente que tem resultados com minha voz, ele nunca deixa de gravar comigo. Isso é bom para mim, bom para ele, bom para o resultado dos negócios e bom principalmente para o público que adquire identificação com o produto. Sou locutor com o índice mais baixo de refação do Brasil. Sabe o que é isso? Dificilmente gravo duas vezes um áudio. Em 99,99% dos casos, fica perfeito de primeira. Mande um e-mail para contato.nandopinheiro.com.br e fale um pouco sobre o seu negócio. Coloque seu WhatsApp no e-mail também, viu? Eu entrarei pessoalmente em contato com as cinco empresas escolhidas. E que venham às vendas. Esse é o ano de superarmos todas as nossas metas. Eu aguardo o seu e-mail. Até mais!